Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje no Central News geral de todos os games, porque eu já postei um Central News só de Overwatch hoje, eu vou te contar o restante das notícias do mundo dos games. Então bora lá? Terra-média, sombras da guerra, promete vir para o Xbox One X em qualidade de imagem 4K, após as demonstrações na E3 2017, a comunidade questionava-se se a nova sequência do game de sombras de Morrow viria com qualidade de 4K. Pelo menos para o novo Xbox One X, ao que parece, a resposta desde o início era um unânime sim. O diretor de design afirmou que estão trabalhando no game para sua chegada para a nova geração da linha Xbox One X com qualidade superior ao Full HD, mas que a maior preocupação da empresa agora é manter o game rodando e no mínimo a 30 FPS com um desempenho gráfico satisfatório. A Ubisoft resolveu dar um gostinho sobre o desenvolvimento de Beyond Good and Evil 2 em um vídeo de 15 minutos detalhando diversas mecânicas e também um pouco do visual do game. O teaser mostra a escala do jogo, que é colossal por sinal, com muitas cidades, naves e planetas. Algo incrível será o detalhamento quanto a um sistema de física, que levará em conta atrito atmosférico, entre tantos outros pequenos fatores que prometem dar uma incrível experiência de exploração. O desenvolvedor também fala no vídeo sobre NPCs e lugares diferentes que podem dar narrativas distintas ao player. Vale ressaltar que apesar da ideia ser muito boa e a demonstração ser bonita, ainda há muita coisa sobre o que melhorar. Só nos resta aguardar o jogo. Como uma forma de compensar os fãs que estavam ansiosos por sexta-feira 13 e acabaram se deparando com muitos bugs e problemas no lançamento, a Gun Media acabou por fornecer uma DLC totalmente gratuita já disponível para PS4 e PC e logo mais chegará para o Xbox One também. O pacote contém a skin retrô do Jason, novas roupas, 13 mil pontos de customização e o dobro de XP entre os dias 23 e 25 de junho. Em um comunicado, a empresa informou que as expectativas foram superadas e que estão muito gratos pelo apoio e carinho do público. A DLC está sendo fornecida como pedido de desculpas pelo lançamento problemático e como também uma solicitação para que os players sejam mais tolerantes nas críticas enquanto ainda continuam ao consertar e aprimorar o jogo. Editora japonesa que publica títulos como Dragon Ball e Naruto anunciou que será produzido uma série de jogos em realidade virtual baseado em alguns mangás bem conhecidos. Os games serão feitos pelo selo Jump VR e já estão disponíveis para teste no evento Anime Aspen. Death Note VR Escape Game será um jogo com puzzles e sobrevivência. Teremos o controle de Missa e ao que parece trabalharemos ao lado de Shinigami Ham para escapar de um porão antes de morrermos afogados. O jogo será exclusivo para Gear VR, o óculos de realidade virtual da Samsung. O outro game anunciado, One Piece Club, é mais uma experiência que necessariamente um game. Será possível manipular ilustrações e também construir quebra-cabeças 3D com os personagens. O título sairá para Oculus Rift e irá requerer controles touch. Para os fãs de Injustice 2, podem esfriar a cabeça que o lendário Sub-Zero de Mortal Kombat vai se juntar à lista de personagens jogáveis no game. A Warner Bros. confirmou recentemente que o Grão Mestre estará entre os heróis da DC em julho como parte da DLC no passe de temporada ou podendo ser adquirido separadamente, com um design que ficou em cuidado de nada menos que Jim Lee, lendário quadrinistas da DC. Este ano parece estar sendo muito propício para jogos de corrida. É natural que haja uma competição e parece que Project Cars 2 está tomando um pouco de dianteira nessa disputa. A Sligely Mad Studios afirma que Project Cars 2 irá suportar a resolução 4K nativa e 60 FPS no Xbox One X. Para a Playstation 4 ainda não há informações sobre qual o formato exato, mas provavelmente não vai chegar nem perto do Xbox One X. Mas estima-se que será nos desejados 60 FPS. Para quem tem PC, é possível fazer com que o jogo rode até 12K e ter suporte para dispositivo em VR. Project Cars 2 lançará em 22 de setembro no PC, Xbox One e Playstation 4. Essas foram as notícias de hoje. Se você for novo aqui na Central e gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E clique também no sininho de notificação para receber os vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! 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 Vamos lá.